Tentou de novo unir Silvio Mendes e Luciano Nunes. Conseguiu? Amadeu ainda não conseguiu. Ah, Franci, deixa eu... Ari! Luciano Nunes continua reticente. A Poliana, hoje sim a Poliana. Não, queridinha. Marta! O Luciano Nunes sequer partiu uma mão. Não. Hoje ainda não. Não, peraí, Franci, deixa só ele explicar. Não entendi, Ari. Na foto, para quem está no rádio, o senador Ciro toma café da manhã com o pré-candidato a prefeito Luciano Nunes. Enquanto Ciro já partiu seu mamão e está tratando de comê-lo, o Luciano sequer partiu dele. Ah, meu Deus. Mas essa foto é ilustrativa. Então o mamão já apodreceu. Pois é, Franci, porque tem um dor mesmo e ele nunca partiu esse mamão. Ela é ilustrativa. Virou adubo, né? Então, eu conversei hoje pela manhã com o ex-ministro, o senador Piauien Cid Nogueira, e questionei exatamente isso a ele. Se já foram retomadas essas articulações, essas conversas, para trazer de volta Luciano Nunes. E ele disse que sim. E a missão agora que o Ciro Nogueira tem e também deliberou para outros progressistas, como é o caso do presidente estadual Joel Rodrigues, é de que esse diálogo com o Luciano Nunes tem que acontecer e o desafio é fazer com que ele desista da sua pré-candidatura à prefeitura de Teresina e volte a apoiar, apoie Silvio Mendes, eles que já estiveram juntos em outras eleições. Mas o que eu tenho de informação é que o Luciano Nunes continua muito resistente a essa desistência da sua pré-candidatura, mas o progressistas, inclusive, já esticou ainda mais a data para uma definição do vice do Silvio Mendes. Agora são as convenções, vai ser definido apenas nas convenções. Esticou bastante. Volta bem aqui, bota o pleno. Esticou bastante. Bota o pleno bem aqui. Eu lamento ter razão, Apoliana. Eu lamento ter razão. Mas é isso, eu disse para vocês que era só na convenção e vai porque essa data é decidida por quem? É pelo progressistas? Não, não, é pelo Silvio. Não, tu estava falando... É o Silvio que vai dizer quando, como, onde, por quê. Tá, mas a gente falava... Porque quem os votos é ele. A gente falava de vice, era do governo do estado. Tu também está misturando outra coisa. Não, esse é outro. Não, você não fala isso aí nunca. Falou não. Falou não. Falou não. O que você falava, fazendo justiça, sempre disse que o Silvio que ia ser o candidato. Agora, esse negócio de Silvio, desse de vice com você, você está inventando agora. Então, Amadeu, tem tempo ainda para essas tentativas com o Luciano Nunes. Quem sabe não prospera até lá. A minha aposta... A convenção vai até hoje, né? A minha aposta é que sim. Não é, Ari? A minha aposta é que sim. Não é, Apoliana? Você, Marta, você sabe o calendário eleitoral. É segunda quinzena de julho, primeira semana de agosto, né? Sim, exato. É isso, né? Mas, se sair a federação em março, eu acho que muda alguma coisa. A minha pergunta é a seguinte, como é o Luciano apoia ou não apoia o Silvio? Não. Ainda acho que não. Marta? No momento, não. Ah, no momento? Nem no momento, nem no futuro. E o que deve apoiar? Eu estou aqui com o Franço Teixeira, não sei porquê. Mas é o seguinte, essa, o Farol, essa bisbilhoteira... A Marta? Estou falando de quem? Não diga isso não, da Marta. Sim. Bisbilhoteira, estou falando de quem, Ari? Da Marta. Pode ser da Marta ou da Apoliana, de qualquer uma das duas. Essa bisbilhoteira Apoliana está botando aqui no grupo figurinhas dizendo, falem mais, falem mais, falem mais. Mas, aqui no grupo, o Tiago teve o apoio aqui do Luiz André, do Joaquim do Arroz e do Alain Brandão, né? Estou dizendo. Está vendo aí? E deve ter Dudu, que é parente dele, né? Tu acha que eles vão querer a família do prefeito na secretaria de governo, os vereadores? Vão nada. O Farol? Sim. O que você acha dos nossos verdes mares bravios? Belíssimos. O que você acha dos rios que nos entrelaçam? Também muito bonitos. Litoral do Piauí. Ah, ok. Que só cresce agora o porto, os turistas cada vez mais descortinam as nossas belezas. E agora você pode participar disso. Como? Na Vila do Mar, é pronto para morar na Praia de Macapá. Um estilo de vida exclusiva e desfrutar das maravilhas do litoral piauiense. É realidade aqui no Vila do Mar. Os últimos apartamentos estão prontos para entrega, esperando por você. Apartamentos de 70 e 140 metros quadrados. Tudo na Praia de Macapá. Pertinho da Barra Grande, por um valor bem melhor. Vila do Mar. Pronto para você viver bons momentos. Vendas 86, 86, 9, 98, 24, 83, 57. Vamos lá, manchete do Ari, manchete do Ari. Ari Carvalho, bate o martelo, a MDB não terá candidata a prefeita esse ano. Calaram o Ari. Vai ser definido na próxima terça-feira. Também conhecida como prévia do aniversário do Ari, que o aniversário é dia 10, quarta. A reunião vai acontecer e dessa vez a Pauliana Oliveira não vai dar viagem perdida, porque o vice-governador Temístocles vai. O senador Marcelo Castro vai. Os deputados vão. E vai ser definido. Agora tem uma guerra de vices. Por que Marcelo Castro gostaria que o vice de Fábio Novo fosse o vereador Luiz Lobão, seu fiel escudeiro, que sempre voltou com o Marcelo, sempre e em tudo. Mas o vice-governador Temístocles Sampaio Pereira Filho mantém o nome do médico cardiologista Paulo Márcio. E aí, Paulo Márcio ou Luiz Lobão? Como é a Pauliana? Estou em dúvida quem soma mais. Rapaz, Ari, eu vou te falar. Está na dúvida quem soma mais? Mas o Luiz Lobão sempre foi muito bem votado, em Teresina. Exatamente. Mas eu ainda aposto com o Paulo Márcio. Ali, olha ali, olha. Ela que ficou bagunçando. A gente está falando de coisa séria, ela ficou bagunçando. A Pauliana já tinha dito aqui que a chapa Fábio Novo e Paulo Márcio não tem clima. E Fábio Novo e Luiz Lobão, a Pauliana. E Fábio Novo e Luiz Lobão, você também detona? E Paul Gantt, do mesmo jeito. Detona do mesmo jeito, então. Eu acredito que vai ser o Paulo Márcio, porque ninguém vai comprar mais essa briga com o vice-governador. Mas é meramente a minha opinião, quem der essa intenção é ele. Mas é claro que quem vota é o povo. Exatamente. Aqui são apenas palpiteiros, 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 palpiteiros. Não, não, secretário. Oh, desculpa, Amadeu, não é isso, não. Que foi, Fran, você aposta. Os analistas. Não, primeiro que tudo que eu queria saber de você é o seguinte. O temista que jogou a toalha mesmo, ali está dizendo isso aí. Não, o Amadeu, o que ele quer dizer, que ele não quer, está se mordendo para dizer, é que o temista, o Clis, não vai desistir da pré-candidatura a prefeito do Paulo Márcio. E eu estou dizendo que o MDB vai indicar o vice de Fábio Novo e que será ou o vereador Luiz Lobão ou o médico Paulo Márcio. Você sabe por que eu não assevero isso aqui? Não, você vai já dizer que falou com o temista, o Clis, em outubro? Foi a última vez que eu falei com o temista, foi em outubro. A última vez que eu falei com o vice-governador do temista, foi no pódio de jogo. Foi quando foi aquele pódio de jogo. Ah, vocês gravaram ontem e não me chamaram? Ai, não sei. Gravaram ontem e não me chamaram? Foi a última vez que eu falei com o vice-governador. Aliás, eu nunca fiz uma visita ao gabinete dele lá na vice-governadoria. Eu fui, Belalé. Estou até devendo uma visita lá a ele. Só no WhatsApp mesmo, né? Nunca, não... Ele nem usa o WhatsApp. Só no WhatsApp. Ah, minha filha, o rei dos grupos não usa o WhatsApp? Ah, você está falando do temista? O temista, Clis. Ah, se não, é via assessoria. Deixa eu descobrir aqui o pódio de jogo dele para... Bom, então foi a última vez. Eu não tenho uma informação. Há três meses. Ele quer dizer que não acredita que na terça-feira saia o vice do MDB. Foi a última vez que eu falei com ele foi em setembro. Diga, diga. Mas eu não tenho informação. Se eu tivesse informação, eu diria, daria, passaria. Esse seu sorriso de deboche... O que acontece é que o que eu tenho... Esse seu sorrisinho debochado já denuncia, denota que você não acredita em mais essa data. Eu não colocaria meu lufo. Mas a Apoliana vai cobrir de qualquer jeito. O que eu posso fazer aqui é análise. Análise. Então, na minha análise, como era do ano passado que eu dizia, lembra? Ali dava as datas e eu falava... Vai ficar para 2024. Continuo achando que vai passar dessa terça-feira aí de novo. Eu só achei estranho porque geralmente é segunda, né, as reuniões. Não, era segunda, Apoliana. Mas o senador Marcelo Castro disse que não conseguiria chegar a tempo e pediu para adiar para terça. Eu só... Assim, achismo misturado com análise. Acho que dia novo também não sei. Olha, avaliação de secretário, quer dizer, de jornalista, mas... Primeira quarta-feira do Horte. Começou, hein? Feirão do Horte, Ari. Feirão do Horte, Ari. Aproveita hoje, Ari. Feirão do Horte lá no Mix, Matheus Feirão do Horte. Se eu fosse você, iria aproveitar rápido as ofertas imbatíveis preparadas lá no Mix. Para você que é empresário, você tem uma lanchonete, você tem um trailer, você tem um restaurante e vai comprar frutas, legumes, hortaliças, folhas para preparar as saladas, os sucos, os quitutes no seu negócio para fazer feliz o seu cliente? Aproveite. Agora, você que é dono, dona de casa, que vai comprar para fazer aqueles pratos deliciosos em casa, aproveite, porque são os melhores fornecedores. É direto do campo para a sua mesa. É a quarta-feira, primeiro feirão do Horte do Mix, Matheus, em 2024. Vamos fazer um intervalo e a gente volta. Lojas Noroeste apresentam Eita! Você desejou que as melhores coisas vieram rápido. O início de ano que combina com tudo, para você curtir a sua maneira, para encontrar seu sorriso em outros risos e fazer sua festa em outras festas. Muitos ritmos, do sertanejo ao pop. Hugo e Guilherme. O mitraio levou um tempo, mas eu descobri. Marina Sena. Ai, que delícia, o verão a gente mostrou. Do forró ao pagode. Felipe Amorim. Camisa 10 E já estou preparada e querendo. Adquira já seu ingresso pela internet ou nas lojas oficiais. Ingresse.com Camor Produções, Riverside, Lojas Noroeste, Centro, Teresina Shopping e Cocai Shopping. Mais que uma festa, é o melhor início de ano do Piauí. Patrocínio Old Park. Eu sou o Eduardo. Me preparei para o vestibular do ITA nas escolas seducas. Agora que... Todo dia é de festejar, agradecer, agir e sonhar. E sempre em frente, vida é paixão. Nosso guia é...